Em especial a população mesmo da agricultura familiar, do agronegócio, que é o que hoje impere em todos os nossos estados. É como você disse, às vezes a gente está indo mais porque já é um ano político, né? Então a gente quer aqui parabenizar o secretário Matheus, equipe que não tem medida de esforço para buscar recurso. Juntamente comigo, Cangelita e mais secretário. Porque agora, Luiz, é um ano político, então a gente tem que ir rápido. Então ali é 141 municípios indo atrás dos deputados, indo atrás do governador, que graças a Deus vem fazendo um ótimo trabalho no nosso estado. Juntamente com o Silvano, que doou isso para Alto Garça, né? Apesar que também nós temos as emendas também federal, que ela inclui nesse meio, onde também facilita o trabalho do nosso governador. Mas essas viagens, às vezes que alguns questionam isso, é por isso que está aí a resposta para a população, trazendo benefícios para a nossa cidade. E ainda nós temos mais promessa de caminhões, né? Que se Deus quiser está chegando no nosso município para oferecer uma melhor qualidade de vida, um melhor trabalho para essas estradas, para todos esses agricultores também. Claro, investir aí na agricultura familiar é investir no município de Alto Garça. Sempre, porque é o que eu te falei, é um estado promissor. Hoje é um dos estados que mais cresce, né? E hoje nós temos que acompanhar a evolução da nossa cidade. Nossa cidade hoje nós temos que fazer ponte e recuperar, às vezes, um paliativo em alguma. Porque a nossa cidade, tanto para o lado do Garça, como para o lado do Arara, está tendo muita plantação já, é de gado, né? A agricultura vem crescendo e a gente tem que acompanhar. E dar qualidade nessas estradas, nessas pontes, para a gente fazer esse trajeto melhor, para esse escoamento de grãos e de gado também. Que a pecuária vem crescendo muito na nossa região. Então, a coisa mais importante hoje, de um trabalho da prefeitura e da gestão, onde a Angelita, né? Não deixou de ser visto, mas a nossa secretária também, né? De obras, juntamente com o Matheus, que faz esse trabalho no meio ambiente maravilhoso. E a gente tem que continuar crescendo. Porque o município está crescendo e nós temos que crescer juntos. Nós não podemos parar. A gente fica, né? É um dia de alegria. A gente fica muito contente, muito feliz por estar conseguindo realizar esses sonhos, né? Então, está aí para a população de Alto Garças verificar mais um equipamento que chegou no nosso município, através das nossas conquistas, né? Através de nós irmos lá buscar, pedir, solicitar. Então, cada visita que nós fomos lá na CEAF, fomos muito bem recebidos pelo secretário Silvano Amaral. E está aí. Nós conseguimos essa patrulha mecanizada, né? Através do governo do estado, Mauro Mendes, e através do secretário Silvano Amaral. Que ele disponibilizou essa patrulha. E aí, né? Que já agradecer ao secretário do meio ambiente, Matheus Felipe, por também ter insistido. Várias vezes fomos, acompanhei ele lá, junto ao secretário. Mostrando a nossa necessidade, né? Conseguimos a enceladeira, conseguimos a plantadeira de mandioca. Tudo isso vem complementar os equipamentos do município. E isso vai beneficiar a toda a população, né? Que precisa, olha, hoje eu quero fazer algum tipo de serviço, está aqui. Nós podemos atender com esses equipamentos. Então, a gente fica muito feliz, muito realizado. Mostrar para a população um dos motivos das viagens. Porque, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, é importante. Graças a Deus, esse ano vamos começar a colher esses frutos, né? Com as nossas obras. E é fruto desse trabalho, né? Dessas visitas, dessas idas e dessa cobrança lá, junto ao governo. Que tem nos recebido muito bem. E com certeza vem frutos aí bons para o nosso município. Para a nossa gestão, que ficará marcado. Hoje estamos recebendo aqui uma patrulha mecanizada, né? Que é composta pelo trator, a grade e a carreta basculante. E também, depois da entrega dos maquinários lá com o governador do estado, o secretário Silvano Amaral, a gente conseguiu também uma enciladeira e uma plantadeira de mandioca. Que além de plantar mandioca, ela planta a cana também e o capiaçu. Agora, a população que acompanha a gente, né? Que faz parte dessa comunidade que deve ser atendida por esses equipamentos. Como que funciona para solicitar esses equipamentos? Então, a gente tem uma lei, que é a lei da patrulha mecanizada, que foi aprovada na Câmara em 2018, que é exclusiva para atender o pequeno produtor até 240 hectares. Então, o pequeno produtor que precisar não só de serviços de tratores, de máquinas agrícolas, como também de manutenção de estradas, abertura de represas, tanque para gado beber água, pode nos procurar na Secretaria do Meio Ambiente. A gente tem um checklist de documentos que são coisas básicas lá. E o produtor vai pagar apenas uma taxa de expediente e o valor do óleo diesel consumido. E, sem dúvida, esses equipamentos recebidos hoje, dá gás ainda, mostrando o compromisso dessa gestão com o nosso município. É, com certeza. A agricultura familiar é uma pauta que está avançando muito no nosso país, né? E hoje estamos aqui recebendo um equipamento que vai atender demais o pequeno produtor que tem interesse em fazer a silagem para o seu gado, para as suas pequenas criações, né? E o prefeito também já deu ordem para a gente para comprar uma plantadeira para plantar também o milho, para plantar o capiaçu e atender melhor ainda o pequeno produtor.